Música Ai que saudade lá de Pernambuco De Putinga, Rua de Brusilhada E água fria, torridões irmão A saudade tá danada, não resisto não Se me aperta mais o peito, pego o avião Vou comer sarapateca, nevechar com feijão Vou tomar uma pitua, chicaboa com limão Porque eu lembro do Recife, ai que dou no coração Da sanfona, do civuca, do xerló que é conversar Do turigo, da peixar ou do praça gaguejar Da peixada, da lagosta, do cirico, do camarão Da praia, do rio, doce, tudo é belo, meu irmão Do caju, do abacaxi, do que das tardes de verão Ai, meu Deus, por que eu vou voltar? Não posso mais quando eu me lembro da vontade de chorar Daquelas pontes do Capibaribe Das caçadas em Nibirib, das noites de luar Dos valentões com peixeira na cinta E o punhado sobre a vizinha, a rasteira a badear Em Pernambuco tudo é diferente Como é boa aquela gente, quem vai lá não quer voltar Daqui, saudade lá de Pernambuco De Butinga, Rô, de Cruzilhada De água fria, torre dois irmãos Da saudade, tá da nada, não resisto não Se me aperta mais o peito, pego o avião Vou comer sarapateca, carne de charco, feijão Vou tomar uma pitua, chicaboa, com limão Quando eu lembro de Recife, ai que dou no coração Da safona, do civuca, do chernão, quer conversar Do turinho, da peixarão, do braço, agavejar Da peixada, da lagosta, do cirico, camarão Do caju, do abacaxi e das tardes de verão Da praia, do rio, doce, tudo é belo, meu irmão Ai, ai, meu Deus, por que eu vou voltar? Não posso mais quando eu me lembro da vontade de chorar Naquelas pontes do Capibari, das caçadas em Bivirib E das noites de luar Nos valentos com peixeira na cinta E o punhado sobre a vizinha, a rasteira padeia Em Pernambuco tudo é diferente Como é boa aquela gente, quem vai lá não quer voltar Te aquieta coração, velho Tá em uma penha de nada, hein?